E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Um episódio especial, porque nós estamos comemorando um ano de podcast. Quem diria, hein, Maludinho? Quem diria? O ano de bastidor aqui é muito engraçado, porque o mesmo time que produz o Primocast, produz os sócios, produz o JJ, então, tipo assim... Tem competição no bastidor, Kaique? Cara, não tem muito... Mentira, mentira, mentira. Não, não tem, porque tem muita cooperação. Mas eu escolho quem que eu vou deixar chateado. Na parte de edição é muito legal. É dividido. Explica um pouco para o pessoal, Kaique, como que é a produção. Tem uma galera por trás. Tem uma galera por trás. Geralmente, tem um editor mais focado em cada marca. Só que tem momentos que, por exemplo, o Bruno Perini, essa semana, vai soltar quatro vídeos no canal do YouTube dele, quatro no Primoverso e vai ter dois os sócios. Não dá para um único editor fazer. Então, tipo, tem muita cooperação de, às vezes, a gente tem que fazer, gente, ó, força tarefa hoje, vamos ter que editar tudo que o Bruno Perini fizer hoje. Todo mundo vai ter que pegar um pouco de Bruno Perini. Inferno, esse homem grava até o desestido. Então, tipo assim, no time de produção hoje, é muito legal isso, porque, tipo assim, tem um pouco da... Ah, o meu corte bateu 100 mil, o meu vídeo estava indo muito bem. Só que é muito legal, porque, às vezes, não é só uma pessoa que fez. Às vezes, tipo, passou por três editores, alguém começou, alguém pegou no meio, porque eu tenho uma gravação. Se não tem competição, tinha que ter, mano. Tá errado aqui, né? Não, mas tem... Eu já pedi para o Rael sabotar vários episódios de vocês. Rael, dá uma... Te puxa a tomada. A galera é um... É um competitivo... Como que é aqui aquela palavra do... Cooperação. Cooperação. É uma competição cooperativa. Então, só para vocês entenderem, tem uma pessoa, aqui, pelo menos, né, nos sócios, uma pessoa faz a pauta, aí depois passa pelo Bruno, a gente lê a pauta. Na verdade, os convidados e a chamar as pessoas passa pelo Lucão, né? Às vezes, a gente não tem acesso à pessoa que a gente quer, a gente pede para o Lucão arranjar os caminhos, se vira, tipo isso, né? E aí, a gente não consegue. E consegue. Quero falar com a Anitta e a gente não se vira. Então, Lucão, se a Anitta não vier, a culpa é sua. Entendi. Então tá bom, beleza. Mas aí, os temas e os convidados, geralmente sou eu e o Bruno que pensa, aí a gente passa para o Eduardo, que faz as pautas, que agora provavelmente vai mudar a pessoa, não vou falar ainda o nome, ela tá ali. Aí faz as pautas, passa pela gente, e aí a gente vai, grava. Na gravação tem o Rael, tem o John, tem o Juan. Bastante gente envolvida. É, tanto é que meus presentes de Natal, eu gastei uma grana para presentear todo mundo. Porque eu falei, porra, uma galera. E aí, os meninos editam, gravam, e aí vai ao ar. Então, é muita gente. Mas sabe uma coisa que é legal? Eu já editei todos os podcasts aqui. Eu já editei o JJ, editei acho que os quatro primeiros, quando mudou para o nome JJ. Editei os quatro, até direcionar até ter alguém, falar, putz, eu quero que fique assim. Editei um pouco dos sócios, depois o Rael, pô, teve uma mão criativa muito boa em cima dos sócios, eu vi que ele realmente assumiu o projeto com o coração, assim, deu uma cara legal. E o PrimoCast, cara... Até hoje você edita um pouco? Eu não posso falar. Que isso? O Thiago não sabia. Não é você que edita? É? Não, eu não entendi. Eu não edito mais o PrimoCast. Você tá falando sério? Faz alguns episódios. Mas passa por ele. Alguns episódios. Mas passa por ele. Já sei o presente que eu quero para esse podcast. Pensei na escala, não dá pra falar. Mais verdades sendo colocadas na mesa.